Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. Esse vídeo é de dar nojo, gente. O que esses caras conseguem fazer com o nosso país é brincadeira. É muita coisa necessária nesse momento. E eles se preocupando com a malandragem, né? É aquele ditado, né? Me diga quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem anda com o porco, come lavagem. Não tem pra onde correr, gente. Não tem pra onde fugir. Se os caras conseguem participar da mesma mesa que eles, a gente já tem a certeza pra qual time eles estão torcendo, de qual time, de qual lado do campo eles estão agindo. Na segunda-feira, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comemorou um dado mostrando que metade dos criminosos presos em flagrante foram liberados depois da audiência de custódia. A fala foi feita em um evento para ampliação da presença da Defensoria Pública em municípios brasileiros. Foi um salto civilizatório. Nós conseguimos, naquele momento, reduzir a população carcerária, claro, paulatinamente, de 850 mil presos para cerca de 650 mil presos. Significando que 200 mil pessoas seriam detidas, ficariam meses ou, quem sabe, anos sem ter a oportunidade de se defrontar com um juiz ou uma juíza presos preventivamente e presas fáceis, não é? Para utilizar a mesma expressão do crime organizado. É um grande avanço que muita gente que não precisava ser presa estava sendo preso e, hoje, a média é em torno de 50% de pessoas presas em flagrante, ao invés de serem trancafiadas no ergástulo, como se dizia antigamente, são liberadas mediante condições. Em 2015, quando ainda era ministro do Supremo e presidente do Conselho Nacional de Justiça, o atual ministro de Lula foi o principal impulsionador da audiência de custódia. Segundo o ministro, a medida evitou a prisão de mais de 200 mil pessoas. Fabi Barroso, hoje conosco, mais uma vez, seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro, nossa representante aqui do direito nesta roda, nesta bancada de comentaristas, Fabi. Vamos lembrar que foi em 2015 que essas audiências de custódia começaram num projeto coordenado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, Fabi, e o ministro Ricardo Lewandowski, então ministro do Supremo, foi um grande entusiasta dessa medida. Agora, a grande questão que se coloca, né, Fabi, é que muitos juízes hoje têm usado esse instrumento para implementar aí uma política de desencarceramento no país. Queria te ouvir a esse respeito. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos os colegas aqui da Oeste Sem Filtro. E obrigada a todos que estão nos acompanhando. Esse tema é polêmico, mas o ministro deveria verificar a praticidade dessa medida, não é mesmo? Nós temos aí a audiência de custódia, então, consumada desde 2015, né, ano que vem vai completar uma década. E quais os resultados que nós tivemos? Bom, eu me lembro aqui até de uma cena recente, né, de uma juíza tratando um dos meliantes lá, tadinho, tá com frio, quer um cafezinho. Então, isso foi uma festa do caqui, para falar, não tem expressão melhor, no judiciário. Não se discute o que deveria se discutir. Primeiro, como é que você combate ou diminui a criminalidade? Não é liberando meliantes quando são presos, às vezes, com muita dificuldade pela polícia, seja estadual, seja federal, seja militar, né, depende aí, independe. A gente sabe que bandidos, aquele bandidinho, né, que tá lá roubando celular e, às vezes, até um traficante de drogas muito perigoso, tem que ter esses cuidados na audiência de custódia, porque os juízes, né, que acabam fazendo essas audiências, tem uma tendência muito grande, porque eles têm receio na prática de serem punidos pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça que você mencionou, Paula. Então, nós temos, ao invés de ter uma política onde se entende o porquê, né, de tanto o crime aumentar, principalmente no Brasil, o crime violento, né, nós temos um aumento de crimes violentos, assim, absurdos, também de crimes não solucionados, e entender que nós precisamos construir mais penitenciárias, e no nível daquelas penitenciárias federais, aonde os presos perigosos têm condição de ficar naqueles regimes especiais. Tem se mostrado um pouco melhor, que para o Brasil já é o bastante. Só que, se tratando de legislatura, se tratando de características penais, de execuções de penas, às vezes, aquela pena que ainda não foi julgada, ou já, né, característica de condenação, nós não temos efetivamente quem milite, a não ser quem é ex-policial que acaba se elegendo, quem é ex-militar, você pode ver, esse pessoal está todinho na bancada da bala, né, a famosa bancada da bala. E tudo que se propõe, porque é a percepção do brasileiro na ponta, né, que esse pessoal conversa, então, com os seus eleitores, é exatamente o oposto do que o ministro disse, né, chega a ser insultante para nós, ultrajante, porque nós temos que lidar com a criminalidade no dia a dia, e não importa qual classe social você é, muito menos a cidade onde você mora, o bairro que você mora, você está diante da criminalidade a todo tempo. Então, a gente ouve muito blá, 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 segurança pública é algo, assim, crucial para que nós consigamos, então, fazer um básico no Brasil, né, para mim, por exemplo, fica muito difícil falar das questões sobre saúde, sobre educação, quando você não tem segurança para sair de casa e trabalhar, e é nesse pé que a coisa está. Então, nós tivemos, primeiro, uma política aí, até em relação à cultura, né, de que bandido era maravilhoso, desde 1970, e essa cabeça, dentro da cultura, revolucionou, como eles gostam de dizer, produzindo esse, ai, coitadinho do bandido, coitadinho do meliante, coitadinho, né, não teve oportunidade. Isso ofende a grandissíssima maioria de gente simples que trabalha e trabalha pesado no Brasil e não tem os benefícios que uma pessoa tem quando é reclusa, seja auxílio-prisão, ou seja, até o tratamento que tem das autoridades, porque não é fácil ser brasileiro. Então, o ministro Lewandowski vai na contramão, mas ele atende a quem ele está ali junto, né, que é ministro dele, que é o Lula. O Lula tem essa bandeira, junto com a criminalidade, não disfarça e vai na contramão. Então, que eu já frisei bem, mas eu deixo frisar mais um pouquinho, que a audiência de custódia, às vezes, atrapalha muito o cidadão de bem, porque, como é um puxadinho e a justiça não tenta fazer com aquele cidadão, porque, às vezes, não tem onde colocar mesmo, e no Brasil é tudo puxadinho, acaba tendo que liberar, né, esse pessoal aí que é bastante perigoso. Então, realmente, cansa, isso cansa no Brasil. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Só para esclarecer, lembrar aqui a quem nos acompanha, né, essa audiência de custódia, esse instrumento que foi, então, definido lá em 2015, né, pelo CNJ, que consiste aí na apresentação do preso, no prazo aí de 24 horas da prisão, ao juiz, na presença do juiz, na presença, então, do advogado, um defensor público e também do Ministério Público. E nessa audiência de custódia, então, o juiz vai analisar ali alguns aspectos, né, da prisão e vai decidir, então, se mantém ou se concede a liberdade a esse preso. E aí, acompanhamos, então, a declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, aí, celebrando esse índice de 50% de liberdade nessas audiências de custódia. Até anotei aqui, Ana, ele chegou a falar em salto civilizatório no começo da fala dele, como acompanhamos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Fabi, Karina. Boa noite, Silvio. Boa noite à nossa querida audiência. Paula, assistindo o ministro Lewandowski, que a sensação, né, imagina se ele estivesse falando como um grande, como uma grande preocupação em respeito às nossas leis, ao devido processo legal, porque tudo que ele disse nesse vídeo, absolutamente tudo, não entra para os presos políticos. Então, a sensação que o brasileiro tem hoje é para os amigos do rei, no caso, né, os amigos da turba ideológica a qual o ministro Lewandowski faz parte, tudo para os inimigos, a lei e também aquelas leis que não existem. Então, ele disse que é um absurdo, por exemplo, os presos que ficam meses ou anos sem encontrar com o juiz. Paula, é inacreditável, diante de todas as prisões políticas a qual o Brasil está sendo submetido, ele dizer que há presos que ficam meses ou anos sem encontrar com o juiz. O senhor sabe quem é Felipe Martins, ministro? Aí ele disse, né, que as pessoas ficam trancafiadas no ergástolo. Pois é, exatamente o que o Felipe Martins, a situação do Felipe Martins é essa. Está trancafiado desde o dia 8 de fevereiro. Já provou a sua inocência, porque as nossas leis, e isso o senhor sabe muito bem, ninguém tem que provar a inocência. O ônus é de quem acusa. O Felipe Martins foi além. Ele provou a sua inocência e continua preso, trancafiado no ergástolo. Ele disse que muita gente, né, que não precisa ser preso, está sendo preso. Pois é, ministro. Tanta gente aí, por causa do 8 de janeiro, que não encontrou um juiz, que não teve o devido processo legal respeitado, tanta gente trancafiada no ergástolo. Então, Paula, é um discurso para uma bolha só. Um discurso completamente desconectado da realidade do Brasil, que hoje tem o dia do preso político, 9 de janeiro. Não cabe mais ficarmos em silêncio, absolutamente diante de um cenário de apenas países submetidos que os regimes totalitários enfrentam. Então, trancafiados no ergástolo, senhor ministro, estão os presos políticos que não cometeram crime. Aqueles arruaceiros, baderneiros, todos esses, nós sempre discutimos aqui. Precisam ser tratados ao arrepio da lei, nem abaixo e nem acima. agora senhoras de 71, 72, 70 anos, condenadas na Suprema Corte a 16 anos, 14 anos de prisão, vão ficar trancafiadas no ergástolo, ministro, sem o devido processo legal, sem encontrar um juiz, usando as palavras que o senhor usou agora nesse discurso. Faça-me o favor, ministro. Bom, antes de dar as boas-vindas à nossa convidada especial de Oeste Sem Filtro desta noite, quero esclarecer muita gente perguntando de Augusto Nunes, que segue de férias, volta em breve aqui conosco. E a Adalberto Pioto essa semana não está conosco, então, hoje, temos Silvio Navarro que está em minoria aqui, temos três mulheres aqui no nosso telão. Quero dar as boas-vindas à jornada... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo! Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, não ajudou a gente aqui, likezão aí abaixo, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Estão cortando o nosso alcance. Por qual motivo? A gente sabe ou não, né? Cortando, mas cortando no 12. o 12. Então, alguma coisa, alguma coisa aconteceu por aí, por aí, por aí. O povo estava descobrindo muito as verdades, né? Não só o meu, mas eu vi bastante gente reclamando. E aí, eu queria pedir a vocês, né? Que ainda não é inscrito, se puder, está dando essa força, essa ajuda para a gente se inscrevendo, deixa o seu like, não esqueça de deixar também o seu comentário, né? Ajuda também no enganjamento, vai fazer com que mais pessoas possam estar assistindo o nosso conteúdo, beleza? Bolsonaro aí, podendo voltar a ser elegível, né? Eu não acredito muito nisso, pedir o recurso aí, mas vai ser um negócio difícil, né? Dilma se pronuncia e nega que recursos para o RS tenha sido aprovado por Bolsonaro. Não adianta nada ela negar e uma coisa já ter sido, já está lá, né? Já ter sido assinado no governo anterior. Então, não adianta nada ela negar. não é todo o recurso, né? É uma boa parte do recurso foi sim assinado por ele. Bolsonaro iniciará uma forte campanha de arrecadação e doação para o RS. Veja a agenda e isso aqui vai fazer estrago. Isso aqui vai fazer um estrago, né? Governo Lula já tem acordo assinado com plataformas contra fake news sobre tragédia no RS Intento. Está vendo? Então, acabei de falar isso aqui. Vai ter algumas palavras bloqueadas aí, né? E aí eles vão estar derrubando o alcance. Infelizmente estarão derrubando o alcance da gente aí. William Walker faz análise alarmante sobre a economia do Brasil e diz que o país está em um beco sem saída. É? É? Vocês que colocaram o cara aí agora o Brasil está em um beco sem saída? Está sendo escondido, gente. Isso aí está sendo escondido porque vocês sabem o que vai acontecer esse ano, né? É ano de apertar o botãozinho, né? Boa sorte para quem faz isso aí. Porque eu não vou, né? É ano de apertar o botãozinho e isso aí vai ser camuflado até que passe os botãozinhos aí. Depois disso se prepare.